M.C. Kivinho piora sua carreira com atitude abominável. Veja agora. Apesar de todo sucesso, o M.C. parece não estar sabendo levando a carreira no mundo da música e vem se prejudicando show após show, criando uma má fama para ele. O namorado da atriz Flávia Pavanelli causou ao não comparecer em um show marcado em Lavras, Minas Gerais, deixando 27 mil pessoas esperando. A reclamação foi geral, já que aguardaram até as 4 da manhã.